Koudet se prepara para receber camisa 9. Inscreva-se no canal e se mantenha atento recebendo as últimas notificações ao acionar o sininho. O técnico Eduardo Koudet pode receber uma boa notícia nos próximos dias. O atacante Allan Kardec, que se recupera de uma contusão, pode estar pronto para retornar aos gramados. O técnico do Atlético Mineiro, Eduardo Koudet, está de olho na contratação de um centroavante para a equipe, e parece que seu desejo pode se concretizar nos próximos dias. Segundo informações, o atacante Allan Kardec, que se recupera de uma contusão, pode ser o novo reforço do clube e receber a camisa 9. O Atlético Mineiro, que vem sofrendo com a falta de um centroavante de ofício, vê em Kardec uma oportunidade de fortalecer. Na minha opinião, ele pode sim ajudar o Atlético no ataque da equipe que necessita de um camisa 9. Comente qual que é a sua opinião em relação a esse atleta. Se inscreva e deixe a sua curtida.